2022 acabou e chegou a hora da tradicional retrospectiva do canal e cara, já é a nossa quinta, né? O tempo passa. Esse ano trouxe aqui pro canal Beatfoot nada menos do que 100 milhões de visualizações. É um negócio simplesmente inacreditável. Muito, muito obrigado a todos vocês que participaram disso. E foram quase 200 mil novos inscritos, o suficiente pra lotar umas 3 vezes o estágio do Tottenham, né? E quase 16 milhões de horas de conteúdo assistidas por vocês. Cara, pra botar isso em perspectiva, pensa o seguinte, tá? Você tá em Portugal e vai pro Brasil. Aí o avião vai no Brasil, volta pra Portugal, vai pro Brasil de novo. Sem parar, fica fazendo aí essa viagem. Você conseguiria fazer o trajeto cerca de 1 milhão e 600 mil vezes nesse tempo aí. Pois é, amigos. E a gente já vai começar então a fazer a retrospectiva. Mas olha um fato curioso, né? O vídeo mais assistido aqui no canal em 2022 foi postado, na verdade, em 2021. O filme GCP, o time do povo. Contando aí em duas horas a história inteirinha do GCPão da Massa, né? Eu tenho um orgulho gigantesco desse vídeo, né? Muito obrigado a todos que assistiram. E valeu, Bitflix. Mas vamos direto pra retrospectiva aqui. Como virou costume aqui do canal, vai ter muito sobre o que aconteceu aqui, né? No Beatfoot. Mas também um pouco da minha vida pessoal e de outros projetos que eu toco, beleza? Espero que curtam e bora lá. Aqui no canal, o ano começou com uma porrada de vídeos diferentes, né? Mais naquele estilo assim de experimentos e tal. Com alguns vídeos a galera curtindo bastante. Como, por exemplo, que eu tentei sobreviver na Premier League com o time da 5ª Divisão, né? Ou as simulações de carreira de jogador aí dos 3 Miranhas, né? Exatamente. E também do nosso querido Kratos, né? Do God of War. Ele que deu um total aí de 8 assistências na carreira. Sendo que o cara jogou tipo 700 e poucos jogos, né? Ele deu basicamente uma assistência a cada 100 jogos. Um gênio do futebol, o Kratos. E sim, cara. A gente fez essas coisas malucas. O pessoal curtiu, né? Era uma época pós-GCP. A série tinha acabado no finalzinho do ano de 2021, né? E a gente não tinha começado uma nova ainda. Então, estavam rolando esses vídeos aí individuais e aleatórios. Mas isso não durou muito. Porque no dia 7 de fevereiro começa uma das melhores séries aqui do canal. Se não for a melhor de todos os tempos. A carreira com a Green Guará. Era um modo franquia, como eu chamei, né? Em que essa empresa de bebidas, a GG, ia comprando times pelo mundo. A gente começou no Wolves, né? Da Inglaterra. E depois adquiriu a GG Atalanta, o GG Braga, o GG Frankfurt, o GG Mallorca e o GG St. Etienne. Desde o começo da série, eu tinha o objetivo de usar ela pra abrir uma discussão sobre o futuro do futebol. E acho que, de certa maneira, deu bem certo, né? Nessa série, a gente testou, cara, os limites da nossa criatividade, né? Criando uma marca fictícia, produtos fictícios. Um personagem que foi herói e vilão ao mesmo tempo, né? Dependendo da sua interpretação. Mudando escudos, uniformes, nomes dos times, né? Criando figuras lendárias como o Edinho, o Ed Draper inesquecível, o dripadaço da galera. O goleirão Tyler, né? O matador lá, a Fercolige. O zagueiraço absurdo que era o Carrizo. O Gorilineu, obviamente. E até o Mad Bull, né? Pra não falar dele. O poderoso e lendário Tim Maier. Um dos melhores jogadores que já pisou nesse canal. Pra mim, foi uma série muito marcante. Em termos de valor de produção e de criatividade, é sem dúvida nenhuma top 3 do canal, né? Provavelmente com a do GCP e a série que foi de carreira de jogador e treinador ao mesmo tempo. E, cara, foi tão louco que a gente chegou a abrir o multiverso do canal, digamos assim, pra trazer elementos lá da série do GCP pra cá. Então, o Xabinho apareceu na série da Gringuará, criando o GCGG, né? O Todos Contra a Gringuará. Foi uma loucura total e absoluta. E o final coube a cada um desse dia, né? Eu fiz dois finais diferentes, deixando muito claro qual que é o meu ponto de vista sobre clubes comprados por grandes bilionários e coisas do tipo, né? Um dos finais tinha o Linneu transformando o futebol mundial em basicamente uma disputa de marcas, empresas e ricaços. E no outro, ele abrindo mão do seu projeto pessoal e entregando os clubes de volta pros torcedores, né? Cada um interpretou a série e o final como quis, né? E escolheu o final que quis também. Acho que foi uma forma bem diferente de terminar uma série. E eu fico feliz porque a reação do pessoal quando acabou, cara, foi incrível, né? Alguns dos comentários mais emocionantes que eu já recebi no canal foram justamente depois que acabou a série da Gringuará. Eu deixo meu agradecimento aqui ao Lima, designer aqui, que não só fez grande parte das thumbs dessa série, mas também todas as faces, mods, criou a marca da Gringuará e o caramba, né? Tipo assim, foi incrível o que ele ajudou a gente a fazer num joguinho tão limitado que é o FIFA. Ele ajudou a gente a expandir de uma forma inacreditável, né? E eu gostei tanto dessa série que eu até mandei fazer uma placa do Tim Maier pra pendurar aqui atrás no meu escritório, né? Com a arte do Handler, que transformou o Tim em 3D nessa pose aí, né? Eu coloquei aqui, sem dúvida nenhuma, em termos puramente de conteúdo, essa série foi a melhor coisa do ano aqui no canal, né? E ainda em fevereiro, eu soltei um vídeo muito especial pra mim, que foi o especial de 1 milhão de inscritos. Exatamente. A gente atingiu essa marca no ano de 2022. E, cara, é aquela coisa, já repeti várias vezes, mas quando eu comecei eu nunca imaginei que algo assim fosse possível, né? Mas chegamos lá, então eu queria agradecer a cada um de vocês por toda essa jornada, né? Se você assiste o canal desde 2017 ou se você chegou recentemente, de qualquer maneira você faz parte dessa história e eu agradeço muito, né? E eu aproveitei essa oportunidade pra sair da caixinha e fazer algo bem diferente no canal, que eu nunca tinha feito, que foi criar um vídeo podcast, digamos assim, né? Foi mais de uma hora contando com detalhes e muita calma, na verdade, a minha história até esse 1 milhão de inscritos. Com bastante coisa ali de bastidores, segredinhos aí, coisas da minha vida pessoal que me levaram a criar o canal e coisas do tipo, né? Foi bem legal poder contar tudo isso pra vocês. E eu adorei que teve muita gente que ouviu tudo até o final, né? Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Em março, eu tive o privilégio de visitar o Brasil depois de mais de dois anos. Com toda a questão da pandemia, eu não tinha conseguido ir, né? E tava com muita saudade de ver a minha família, meus amigos. E, cara, foi muito sensacional, né? Foi muito bom pra mim. Inclusive, antes de ir pra Floripa também, que é a cidade onde eu cresci, né? Eu passei em Salvador pela primeira vez na vida aí e conheci pessoalmente meu amigo virtual Nines. Eu tinha conhecido ele pela internet, através do FIFA, né? E a gente saiu pra tomar umas ali. Cara, foi sensacional. O cara é fantástico. Já em abril, aconteceu algo incrível, que foi o primeiro campeonato de Hexball. Exatamente. Ele foi organizado todinho lá no Twitch. E apesar de ter sido complicado na hora, né? Ter sido difícil de fazer. Rendeu um negócio bem maneiro e bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Cara, pra gente ter uma ideia, foram mais de 100 inscritos participando, jogando. E mais de 40 times diferentes. O campeonato veio todo editadinho pro canal. E até hoje, pegou quase 250 mil views. Num vídeo de Hexball, cara. Que é tipo futebol de botão. É, 2D. É algo assim que eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer. E agradeço muito a todo mundo que participou. E também parabéns pro Aliens FC, que ganhou o torneio. E pro Eu Gosto de One Piece, que fez o gol decisivo, né? O cara foi tipo o Ronaldo Fenômeno da Copa de 2002, né? No nosso campeonato de Hexball aí. E em maio, eu abri mais um canal. Pois é, não é segredo pra ninguém, né? Que eu tô focando mais no Eurofoot hoje em dia. E ele se tornou meu canal principal. E aí, nada mais natural pra mim do que abrir o canal de cortes do Eurofoot. Eu já tinha o cortes do Bitfoot, né? Mas agora abri outro. E o primeiro vídeo foi publicado em 4 de maio. E pra nossa alegria, o canal tá indo muito benzinho, né? Tá crescendo lá. Tô muito feliz com o que tá rolando por lá. E pra quem não perdeu as contas, é o meu sétimo canal, tá? Mas apenas 6 estão ativos. Apenas. Então, quem sabe a gente não cria mais um em 2023, né? Vai que... Vai que... Ninguém sabe. E já falando em Eurofoot. Eu não vou me alongar muito, tá? Sobre o meu trabalho lá. Mas, cara, foi um ano completamente absurdo pro canal lá. Teve um crescimento gigantesco. Alguns vídeos explodindo de forma inacreditável. Como o mini documentário sobre a carreira do Ronaldo Fenômeno. O vídeo sobre o Penta do Brasil. E também o vídeo de tudo que mudou no Brasil desde o 7x1. Em que a gente falava ali da trajetória do Tite até chegar na Copa de 2022. Mostrava muito otimismo pelo Hexa. E deu ruim. Mas, enfim, esses vídeos juntos aí geraram milhões e milhões de views, cara. Deu um resultado muito impressionante, assim, né? E tem muita gente que acompanha o meu trabalho aqui. Que também assiste os conteúdos de lá. Então, eu sou muito grato se você assistir ambos os canais aí. Valeu demais. E como a gente falou de canal de cortes, né? No canal Cortes Beatfoot. Onde rolam os cortes da live que a gente faz lá na Twitch, né? Nesse mês de maio, rolaram alguns dos vídeos mais legais que a gente postou. Com aqueles joguinhos de acertar o jogador, adivinhar quem é o atleta e tal. São vídeos que certamente poderiam estar até aqui nesse canal, se pá, né? Porque o pessoal curte bastante. E foi lá naquele canal de cortes que eu previ uma final de Copa entre Argentina, bingo, né? Acertei e... Dinamarca. Pois é, nem tão bingo assim, né, amigo? Bom, foi um ano bem legal pro canal Cortes Beatfoot também, tá? Aí em maio, um dos maiores destaques aqui no canal Beatfoot, né? Foi o vídeo de humanos contra avatares. Avatares do filme Avatar lá, né? Da espécie lá dos navios. Assim, cara, o mod pra esse vídeo ficou absolutamente espetacular. Mas eu vou contar uma curiosidade que talvez vocês não saibam, né? Esse vídeo saiu da seguinte maneira. Eu queria fazer um vídeo pra coincidir com a data de lançamento do filme Avatar 2, né? Que era em dezembro de 2021. Aí o mod foi feito e na hora que eu fui gravar o vídeo, eu percebi que o lançamento na real não era em 2021. Era em 2022. Ou seja, a gente preparou o mod do Avatar um ano antes, né? Aí eu segurei pra fazer o vídeo no momento que fosse ter esse filme agora em 2022, né? Só que teve uma hora que eu falei, quer saber? Vamos lançar essa jossa e já é, né? Então eu acho que eu tentei sincronizar o lançamento do vídeo com o lançamento de trailer do Avatar, algo assim, né? E, cara, esses vídeos são sempre maravilhosos. É pra dar risada mesmo e ficou bem bacana. Outra coisa legal que rolou em maio foi um quiz gigantesco sobre futebol. Que eu também organizei lá na Twitch, né? Através da plataforma Kahoot. E essa plataforma, ela, em teoria, tinha um limite de pessoas que poderiam participar. Mas esse limite não tava funcionando não, tá? Então a gente meteu quase mil pessoas ao mesmo tempo, velho. Fazendo quiz, né? E foi prazeroso porque, cara, eu fiz cada pergunta e resposta manualmente, né? Botando imagem pra cada uma. Deu um trabalhão desgraçado. Foram 100 perguntas, tá? Foi um quiz enorme. Então deu muito trabalho mesmo. Mas depois veio aqui pro canal bem editadinho, bem cortadinho e ficou bem maneiro, né? Parabéns ao PJT 2005 que levou o troféu pra casa. Aí, em junho, saiu um vídeo que demorou muito pra fazer. Que foi simulando 512 anos no futuro no FM. Isso porque, cara, pra simular lá no Football Manager, demora dias e dias e dias e dias com o PC rodando, tá? A simulação aí, porque eu tava simulando muitos anos. E o pior, a intenção que eu tinha, tá? Eu tava empolgado na época. Então era de simular mil anos, dois mil anos, cinco mil anos. Tava nessa. Só que o jogo bugou no ano 512. Eu até tentei entrar em contato com o suporte pra resolver, mas eles não conseguiram. E aí eu acabei postando vídeo com apenas, entre aspas, 512 anos de simulação. E o vídeo foi bem maneiro porque, tipo, em 500 anos acontecem coisas incríveis, né? Então o Flamengo foi jogar a Série D. E teve outras coisas também nas ligas europeias. Tipo o Donzale da Romênia ganhando Champions League, saca? O FC Messina virando potência na Série A italiana. E, claro, o nosso querido Avaizão da galera ganhando o Brasileirão 43 vezes. E outras bizarrices do tipo, né? Vale a pena assistir. E no finalzinho de junho, logo depois do final da Série da Gringuará, eu tava esgotado, né? Cansado e de saco cheio do FIFA. Então, pela primeira vez na história do canal, eu anunciei uma pausa oficial, né? Eu tirei um meizinho longe dos vídeos aí pra poder aliviar a cabeça. E foi muito importante pra mim. Não se fala tanto disso, mas, cara, criar conteúdo com frequência é muito difícil, tá? Muito desgastante. E pra mim, especificamente, com diversos canais, né? Com uma produção de conteúdo bem amplificada, assim. Às vezes é complicado, né? E foi necessário pausar. Aí em julho, eu voltei dessa pausa. Mas com uma mudança bem importante aqui pro canal. A gente passou a ter apenas dois vídeos por semana. Foi uma decisão muito difícil que eu tomei. Eu pensei nela por muito tempo, né? Mas depois de quatro anos criando vídeo, todos os dias, né? Não importa se era férias que eu nunca tive, feriado, final de semana, todo dia. E aí, depois de um período, criando cinco vídeos por semana, né? Chegou, finalmente, o momento de reduzir. E tem sido mais sustentável pra mim dessa maneira. E me permitiu fazer alguns vídeos mais trabalhosos que antes, normalmente, eram mais difíceis pela falta de tempo. Por exemplo, esses vídeos que eu fiz de jogar uma copa inteira num vídeo só. No passado, eu teria que quebrar essa copa em dois ou três episódios. Pra dar conta de postar vídeo todo dia. Hoje em dia, eu posso fazer e postar tudo, a experiência completa num vídeo só, sacou? Então, percebe que nem sempre tem menos conteúdo. Mas, muitas vezes, o conteúdo tá mais condensado, mais resumido, em menos vídeos. E em julho, também acontece mais um desses campeonatos com a comunidade. Dessa vez, foi de Football Manager. Exatamente, eu tinha feito um vídeo gravado em live, montando um Tottenham dos Sonhos. Demorei mais de 20 horas pra criar esse time e tal. E era justamente pra participar desse campeonato. Eu chamei os inscritos, né? E foi legal demais. Teve a participação do Ilustre Mestre Meidale. E a verdade é que meu Tottenham, que é assim, tava um time maço, tá? Acabou sendo eliminado pro Vasco. Eu não tô nem de sacanagem. Aconteceu isso aí. Parabéns pro Pablo Ramos, o PH, que ganhou o campeonato com o Vila Real, né? E em julho, também rolaram coisas interessantes lá no canal Bitocracia. Esse é meu canal de games aleatórios, né? Onde eu fujo do futebol. E rolaram coisas esporádicas lá. Mas o que eu mais curti foram as gameplays do início ao fim de As Dusk Falls. Que era um jogo de história baseado em decisões. Eu joguei na Twitch com o chat decidindo o rumo da história inteirinha. Então, tipo, chegava em um momento chave do jogo, né? E literalmente o pessoal que tava assistindo conseguia decidir na hora, através do chat, tudo que ia rolar no jogo, né? Então era totalmente integrado com o game. É, cara, muito legal, né? Espero que mais jogos saiam com esse tipo de recurso no futuro. E lá no Bitocracia também joguei alguns clones de Rocket League, né? Alguns bem bizarros mesmo. É, jogos como GTA, Minecraft e Fortnite pela primeira vez na vida. Inclusive, gostei pra caramba do Fortnite, velho. Eu não dava a mínima pra esse jogo. Não imaginava que eu fosse gostar. Mas, sinceramente, achei bom o jogo. E quase venci uma partida das minhas primeiras tentativas, né? Mas eu cometi a nubada de... Quando faltava só eu e mais um cara, eu morri pra aquela tempestade, né? Quando o mapa vai fechando assim. Então, é noob, velho. É assim mesmo. E ainda lá no Bitocracia, depois a gente fez uma série do início ao fim de Detroit Become Human. Também é um jogo de decisões que eu achei muito legal, né? Ele fala sobre esse mundo futurista onde androides, tipo humanos fabricados, né? Andam entre a gente, vivem com a gente. E levanta bastante o questionamento do que é ser humano, né? Foi muito legal o jogo. E vai ter mais coisas do tipo por lá, né? Então, pra quem tiver interesse, já vale a pena dar um pulinho lá do Bitocracia e se inscrever, beleza? E em agosto, eu tinha visto um cara criando um gerador de ideias pro Football Manager em inglês. E eu pensei... E se eu fizer a mesma coisa pro FIFA em português? E assim surgiu o geradordecarreira.com. Exatamente. Eu criei um esqueminha lá, peguei sugestões da galera e criei esse gerador então que você clica no botão. E às vezes saem umas ideias muito horrorosas, tá? Mas, cara, o botão é grátis, então é só ficar apertando ali até que venha uma ideia bacana pra você. E com isso, eu acabei usando o gerador de carreira pra criar vídeos, né? Por exemplo, aquele de ganhar a tríplice coroa com o perebom do Song Wenjie de titular. Foi com base no gerador. Ou aquele desafio de ganhar cinco títulos em cinco países diferentes, né? Que acabou virando quase que uma microsérie ali. Também veio de lá. Então, cara, é bem legal e tá disponível pra qualquer um usar, beleza? Geradordecarreira.com. Então, fica a dica, se tiver sugestões, sempre pode me mandar pra eu melhorar o gerador aí. E em agosto, eu fui encontrar amigos em Londres e tive a oportunidade não só de fazer isso, né? Mas também de ir de novo ver um jogo do Dulwich Hamlet. Pela segunda vez na minha vida, foi bacana demais, né, cara? Um time da sexta divisão que eu passei a gostar tanto, tão carismático, né? Eles têm lá uma vibe, pô, de comunidade assim, cara, tão gostosa, né? Eu vi um golaço de falta do adversário lá e ainda tirei essa foto aí com o jogador do Dulwich, né? Maneiríssimo. Em agosto, também tive a oportunidade de ir na Gamescom mais uma vez. É uma feira de games gigantesca que tem lá em Colônia, na Alemanha. Eu já fui, acho que, três vezes, né? E dessa vez eu testei uns joguinhos antes do lançamento, foi bem bacana. Eu fiz até um vídeo lá pra bitocracia mostrando um pouco da minha experiência, incluindo entrar nessa máquina aí, que é tipo aquelas máquinas de pegar bichinho de pelúcia, sabe? Só que a garra, em vez de ser de metal, tipo, a garra é humana. No caso, eu era a garra, né? Aí eu ganhei uns prêmios, tipo, meia e camisa do TikTok e tal. Eu entrei na Gamescom com um carachá de criador de conteúdo, o que eu consigo graças a vocês, obviamente, né? Então, como sempre, muito, muito obrigado. Em setembro, já chegando perto do novo FIFA, eu lancei o Barjax, né? Juntando Barcelona e Ajax num time só. E também o Juventlético. Cara, essas foram fusões de equipes, né? Que a gente fez aí. E que era uma ideia bem legal aí, que surgiu. A gente juntando dois clubes ou mais, aí pegando os melhores jogadores de cada um, né? E, cara, com isso surgiram coisas criminosas, até como o Esportofica, né? Juntando os três grandes de Portugal. E também o Real Mamilan. Pois é. E aí, pro final de setembro, a gente lançou o vídeo famoso, né? Jogadores reagindo às suas cartinhas no FIFA 23. Cara, esse tipo de vídeo já não tem mais o apelo de antes, né? Tá manjadão já. Mas todo ano sai, então a gente postou de novo. E com o detalhe de que ele foi o único vídeo que a gente fez sobre o novo FIFA, digamos assim. A verdade é que eu cansei desse ciclo de marketing nojento da EA. De durante um ou dois meses eles ficarem macetando na nossa cabeça. Que o jogo vai ser legal, que melhorou isso e aquilo, papapá. E no final das coisas, é quase sempre a mesma bosta. Especialmente no modo carreira, né? Todo bugado. Cara, esse jogo aí saiu, o FIFA 23, né? Com o pau no anti-cheat, né? Mal otimizado pra caramba. Todo travado. Com os mesmos bugs que a gente tinha no FIFA 22 e no FIFA 21, às vezes, né? Um negócio ridículo. Pra mim já deu aí. Não fiz mais vídeo de novidades, entre aspas, né? Do modo carreira, do FIFA novo e tal. Porque, sinceramente, quis evitar fazer qualquer coisa que ajudasse a gerar hype pra essa fraude, tá? Essa fraude que é o lançamento de um FIFA novo todo ano. Novo, entre aspas, mais uma vez, tá? Em outubro, algo bem bacana, a gente teve eleições no Brasil e eu fui pra Barcelona pra poder votar. E lá aconteceu algo curioso. Pela primeira vez na minha vida, eu fui reconhecido na rua. Eu tava na fila pra votar e um garotinho pequeno, né? Tava com a mãe dele, ele olhou pra trás, reconheceu minha voz. E daí a gente tirou uma foto e tal, foi bem legal. Então, um abraço pro garotinho Eduardo, né? Eu vou recordar desse momento aí. E no começo de novembro, a gente simplesmente apareceu numa live do Alfonso Davies. Exatamente o lateral do Bayern de Munique e da seleção do Canadá. Tava lá streamando e tal. E olha o vídeo em primeiro nos recomendados pra ele, cara. Eu não sei como que apareceu aquilo ali, mas estávamos lá. Então, é isso. Tamo junto, Davies. E em novembro, com a Copa do Mundo começando, né? O destaque se deu pra um vídeo que seria super isolado no canal, tentando ganhar o Hexa com o Brasil em 2022. Só que, cara, não deu certo, né? Ainda que eu tenha conseguido ir mais longe que o Tite, tá? E aí acabou virando uma microsérie, porque eu tentei o Hexa de novo em 2026 e não consegui de novo. E aí só fui conseguir o Hexa em 2030, dando um nó tático pra cima da França, né? Parando o Mbappé com dois laterais direitos. E acabou sendo legal demais. Ficou tipo uma microsérezinha, né? O pessoal acompanhou em peso mesmo sendo de FM. Ou seja, felicidade pra mim que sou fanzaço de Futebol Manager. Em novembro, também soltei um vídeo de Gartic Fone com o tema da Copa. E, cara, eu sei que esses vídeos não são os mais populares aí do canal, nem nada, né? Mas o tanto que eu dou risada com os desenhos do pessoal não tá escrito, velho. Além de alguns vídeos de Gartic, a gente também soltou outros vídeos mais zoeiros, assim. Como uns três vídeos jogando joguinhos podres de futebol. Tipo uns games que ninguém conhece e que tem uma qualidade no mínimo duvidosa, né? Como esquecer, por exemplo, do gênio Penoyer. E no final de novembro, eu simplesmente vejo isso aqui no meu Twitter. Vocês sabem o quanto o Edu teve influência na minha jornada no YouTube, né? E até na minha vida pessoal. Já contei isso com detalhes lá no especial de um milhão e tal. Então imagina a minha satisfação de ver isso aí. Tamo junto, Edu. E no final de novembro e praticamente todo mês de dezembro, eu tive muito focado na Copa do Mundo. Não só como espectador, como torcedor, né? Mas também criando conteúdo a rodo, né? Eu tava cobrindo toda a Copa do Mundo lá no Eurofoot com lives diárias, né? O Copacast. E foi muito cansativo. Principalmente os primeiros 17 dias. Em que a gente assistiu coisas, assim, de 56 jogos seguidos, sem parar. Vendo detalhes de cada um, né? Estatísticas, jogadores, os lances. Criando conteúdo sobre todos eles, fazendo uma live diária. Então, cara, eu e o Yuri, né? Que tocou as lives comigo. A gente cansou demais, mas valeu a pena. A Copa de 2022 todinha, do início ao fim, registrada e comentada lá no Eurofoot, né? Fica até como um registro histórico, assim. Então foi muito bacana. E antes de fechar, eu queria dizer que o meu trampo aqui no canal Bitfoot teve a participação de algumas pessoas que fizeram ele ser possível. Mas eu queria agradecer principalmente a Maria, editora, que editou a maior parte dos vídeos do canal esse ano, tá? E o Lima, que fez a maior parte das thumbnails e também os mods, que fizeram vários vídeos serem possíveis. Então, cara, é um privilégio poder contar com o talento de ambos. E eu também agradeço imensamente ao Matheus, ao João, ao Rafa, ao Brunelli e ao Álvaro, que também tiveram algumas participações aqui no canal nesse ano, né? Então, obrigado demais aí, rapaziada. E, obviamente, o agradecimento final é pra vocês. Muito feliz de poder contar com o vosso apoio, né? Foi um ano de muita mudança pra mim, que, no geral, acabou dando muito certo, né? E apesar de a gente ter reduzido o ritmo de vídeos aqui no canal, a peteca tá longe de cair. E eu espero que vocês continuem acompanhando por aqui em 2023 também, beleza? Que seja um ano ainda mais fantástico. Obrigado a todos e até lá.